Basta olhar além do que se vê Encarar o que é real Basta crer além do que se tem Ver de início o final Nesse vai e vem de histórias Tropeços e vitórias Em que escreves com tua glória O meu final feliz Ah, eu não posso esperar Arraiar o dia pra te encontrar Te encontrar de um jeito diferente Que é tão normal Simplesmente quando a gente entende O que é vital Ter um Deus Ser de Deus Ser feliz Ter um Deus Ser de Deus Ser de Deus É feliz Basta olhar somente pela fé Crer no sobrenatural Basta ver além do que se é Ser completo Afinal Nesse vai e vem com pressa Eu me escondo na promessa E confio que depressa Eu verei o céu se abrir Ah, 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 ah Eu não posso esperar Arraiar o dia pra te encontrar Te encontrar de um jeito diferente Que é tão normal Simplesmente quando a gente entende O que é vital Ter um Deus Ser de Deus Ser feliz Ter um Deus Ser de Deus É feliz Ter um Deus Eu não posso esperar Arraiar o dia pra te encontrar Te encontrar de um jeito diferente Que é tão normal Simplesmente quando a gente entende O que é vital Ter um Deus Ser de Deus Ser de Deus Ser feliz Ter um Deus Ser de Deus É feliz É feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Da-da-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum Perco S sì